Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. A Quero Quero A Quero Quero é um grande sucesso na região, além daquela música animada comandada pelo DJ Léo. É hoje, a partir das 23 horas, na Avenida Getúlio Vargas 1876. Não perca! A gente está criando um bar mais para a população da Pense. O que é o Exempano? O Exempano é uma parceria que a gente está fazendo com a cerveja Enzima. É uma cerveja que está se destacando muito no mercado hoje e a gente procurou criar esse logo, entendeu? Para misturar muito, né? Para fazer uma, como é que se diz, um posto novo em TAPES, que não existe, né? E fazer um barzinho para reunir o pessoal de TAPES, porque a gente não tem nada na atividade aqui em TAPES, né? Nada para essa família vir pegar a tua esposa, a tua mulher, né? A tua família toda, um todo, né? E trazer para cá e poder curtir o fim de semana com um showzinho ao vivo, acústico. Então é essa ideia que a gente está tentando passar para o povo da Pense e para os demais, né? Povos da localidade, né?